Você já mandou nudes? Tudo bom, gente! Como assim? Ainda bem que a gente se safou nessa brincadeira. Graças a Deus, na verdade, contou placa, gente. É, brimba. Eu já mandei, gente. Eu namorei um ano e meio à distância agora. O Gabriel acabou de mudar pra São Paulo. Até então ele morava aqui no Rio, eu ficava lá em São Paulo. Então, de vez em quando, rolava uma nudezinha no WhatsApp pro namorado. Acho que era show de nude, gente. Vocês não têm medo, não? Vocês não têm medo, não? Olha, eu já namorei a babá dos oito anos, né? Agora que eu tô solteira. Então, a gente viajava muito. E aí, quando dava aquela saudade dela... Entendemos já! Entendemos já! Eu ia pra frente do espelhão assim, fazia... Que emoção! Morri! Só pra lembrar, né? Gente, vocês não têm medo, não. Já traiu algum namorado? Pyong, pelo amor de Deus. Nem precisa levantar mais, Pyong. É, nem precisa. Cara, a pessoa que duvidou, é assim, né? Olha, amiga. Exato. Se tu tivesse a sua... Quanto sim tem? Você quer explicar? Você quer dar um discurso? Não, acho que foi a primeira namorada de longa data. Ahn. Que aí tava tudo destruído. Aí foi acabando, morrendo. E aí, o que aconteceu? E acabou. É, e eu só tive um namorado também. Então, eu acho que eu não... Não. É que eu tive várias. Michael, e você? Quer explicar, Michael? Ah, também na juventude, né, gente? Acontece. Acontece, acontece. Faz parte do aprendizado, trair e ser traído. Cara, sabe que todo mundo é na juventude, né? Ninguém traiu por agora. Gente, eu não quero passar por isso, não. Eu não. Tô com o Theo, o primeiro namorado. Não traí, espero não ter sido traída. E como eu quero casar e tal... Ah, isso é lindo. Eu espero que não passe por isso. Eu também não. Olha, só tiveram. Se eu tiver minha consciência de hoje, assim, pra sempre, eu também nunca vou trair. Porque é uma coisa muito, assim, de lealdade pra uma pessoa, de caráter. Bom, eu traí e fui traído. Hoje em dia, eu aconselho. Não aconselho de jeito nenhum. É horrível. Ah, é horrível. Deixa eu falar um negócio aqui, a pessoa fala, nossa, meu Deus do céu. É... Tava numa época que eu tava no primeiro namoro de uma garota. Tudo bem. E aí, ela me batia. Ah, cara aí. Ela me batia, tá, gente? Então, tava assim, tava um negócio crítico. Ela me batia. Mas, Piong... Eu nem vou contar mais, deixa eu falar. É melhor não contar mais. Ela me batia. É, a gente ouviu um negócio que ela me batia. Eu nem vou contar. Não. A hipnose é muito mais recente aqui. Ó, o corpo fala. Não! Não, não foi. Pra bom entender, meia hashtag basta, né, querida? Não, não foi. Não foi mesmo. Gente, eu tenho uma aqui que... Tá polêmico demais. Não, mas pera, pera. Vocês respondem também, né? Pelo monte de Deus. A gente não precisa. A gente tá no jogo, gente. A gente tá comandando o game. Sem a gente aqui, não sei o que acontece. Atenção, fazer uma rodada extra depois das 11, bacanas. Vocês estão vendo isso? Elas escapando pela transição. É, bacanas. Vocês estão escapando pela transição. É, bacanas. Alguém mandou a gente comandar o jogo. Foi o diretor. Você não falou que era a gente que comandava? Olha só. E a gente não tá vendo que tem quatro plaquinhas. É, verdade, gente. Apenas quatro. Alguém aqui tem um canal de dupla? Então, só escapando pela transição. Gente, olha pra onde tá na regra isso que tem que ter canal de dupla. Não, mas escapou bem agora. Olha só a próxima pergunta. Quero todo mundo sendo sincero. Todo mundo sendo sincero. E aí, ó. Ai, meu Deus. Você já ficou com algum youtuber? Não. Bianca. Bianca! Bianca! Bateu a dúvida, então é sim. Ai, agora eu quero saber. Quero saber. Quero saber. Conta! 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 Vem quem tá sério. Conta. Conta só o que que é. Porque acho que ela não vai contar quem é. Dá uma dica. Fala o nome do canal. Oi, gente. Eu não posso expor a pessoa, né? Tá, mas pera aí, amiga. É a pessoa ou teve mais de um? Só um. Só um? Só. E a primeira letra do nome? Qual é? Ah, todo mundo sabe o que é. Eu não posso falar. Ai, Jodo. Olha só, eu sou muito sincerinha. Tenho problema no negócio do sincericídio. Eu não consigo mentir. Sincericídio. Você tá se aproveitando de mim. Jamais, Bia. Jamais, Bia. Só fala o apelido, Bia. A primeira letra. Fala o RIC do canal. Fala o RL do canal. Eu posso expor a pessoinha. Imagina. Fala quantos inscritos aí, gente. Aí é legal, hein? Aí é legal. Tem um canal. Ó, dá uma dica só. Só uma dica. Eu já, eu... Então, tem um canal no YouTube. É que eu tô pensando? Não, não. Não, pera aí. Não, pera aí. Vocês também estão a mente aí? Se for quem tem canal, mas não necessariamente é YouTuber, sim. Por favor, gente. Como assim? Pera aí, gente. Como é que pode isso? Como é que tem um canal no YouTube e não é YouTuber? Famoso? Não, não. Não, não. Pera aí. A única pessoa que tem um canal e não é YouTube é o Sérgio Portioli. Não, não. Você ficou com o Sérgio Portioli? Não, claro que não. Eu não tô entendendo. Pode ser músico, pode ser músico. Não, pode ser música, no caso. Eu dei a dica já. Ah... Entendi. Ah, amiga, eu tô pegando. Bianca, Bianca. Gente, eu quero saber quem foi o YouTuber que Bianca pegou. Você podia mandar aí, né? Manda um tweet aí. Manda um tweet aí. Manda um tweet aí. Manda um tweet aí. Hashtag eu peguei. Hashtag eu peguei. O que vocês estão pirando aí? Eu vou falar o nome do teu ouvido só me disse é ou não, que eu tô muito curiosa. Eu não, você não faz ideia. Não, não, não. 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 Vocês estão falando de quem? De mim. Vai, próxima pergunta. É claro, feio. Passaram longe. Bianca, tem mais de um milhão de inscritos? Tem. Tem mais de dois milhões de inscritos. Bianca, tem mais de dois milhões de inscritos. Olha pra ela falar. Tem mais de dois milhões de inscritos. Gente, eu não quero causar. Deve ser famosíssimo. Eu não quero causar. Eu acho que é um dos grandes. Eu também acho. Peixe grande não come peixe pequeno. Eu acho que deve ser tipo... Olha aqui, eu já sei. Peixe pequeno no canal Pequine Inimiga. Tipo Adam Levine. Tipo assim... Tipo Adam. Isso, gente. Já estamos... Olha só. Já amei. Estão te ajudando. É. Essa aqui também é importante. Não é polêmica, mas é importante. Deixa eu te ajudar. Mas é aquela história, né, gente? A gente é responsável pelo que a gente fala. Não pelo que os outros entendem. Porque a gente não tem como controlar. Amo. Frases de efeito pra paz. Depois dessa, frase de paz. Depois dessa, é só você, ó. Hashtag, é... Isso aí. Rock and Uro Multishow. Gente, vamos... Gente, vamos...